Bom, Treja seria bem-vindo, já que o atacante Jô está pertinho de deixar o Corinthians. O time japonês Nagoya Grampus ofereceu cerca de 11 milhões de euros para o Timão, valor superior aos 40 milhões de reais, considerado irrecusável por um jogador de 30 anos. Só para você ter uma ideia, é quase o que o Corinthians pagou pelo Pato. Aí quita a dívida, quita a dívida. É, mas assim, do ponto de vista técnico, o Garrafa acha que vai concordar comigo, é uma perda absurda. Do ponto de vista financeiro, como o próprio Garrafa diz, tem que amarrar a fitinha vermelha, entregar para o japonês assim, tó, quer dizer, não é um presente, né? Mas como essa grana não cai... E para o Jô também é maravilhoso. Claro, como essa grana não cai no bolso do torcedor corintiano, a notícia é péssima. É claro. O Corinthians está pensando no brasileiro, no paulista, na Copa Libertadores, mas aí entra lá e vai pagar as marmitas. Aí entra a grana e paga as marmitas, que está debendo, aí paga o estádio. Não adianta, você vai perder a referência, né? A notícia é péssima para o Corinthians. Você vai perder o Jô, é recomeçar do zero. É do zero para você realmente fazer uma nova equipe. Porque quando você perde o Arana e o Pablo, você, bom, vamos ali, tem o sistema defensivo do Corinthians, o Carilho é um especialista. Agora, você perde o cara que foi a referência. O cara comandou o artilheiro do campeonato. É uma notícia, na antivéspera de Natal, horrorosa para a torcida corintiana. Tipo assim, não vai ter o Peru, né? O que vai perder? A mesa ficou vazia. Não, e só mais uma coisa, mas para o Jô não sei se é bom, porque aí ele teria a chance de ir para... E a chance de ir para o campeão? Não, ele tem 30 anos. O Jô não vai receber na transferência, o que ele vai é a aposentadoria dele. É isso aí, esquece a seleção, Jô. Sem dúvida.